Bom dia pessoal, estamos aqui mais uma vez para começar o canal. Estamos hoje dentro do McDonald's. Quero me apresentar, meu nome é Marques Pinho e esse é meu irmão. Meu nome é Roberto. Já começou com a palhaçada já, sempre assim. Mas é porque eu não sei se eu estou devendo alguém, né? Por enquanto deixa o Roberto. Então vocês já sabem, o nosso canal, nosso objetivo é falar um pouco da França. No dia a dia, como nós vivemos aqui, normalmente nós almoçamos, lanchamos. Não temos aquele momento como no Brasil de almoçar comida. Muitos sim tem, mas a gente tem um lanche rápido, por agilidade, por facilidade. Entendeu? Em todo lugar sempre é sanduíche, sanduíche, sanduíche. E a gente tem a facilidade também de ter o McDonald's. Estamos aqui hoje, no horário do almoço. E queríamos falar um pouco sobre o nosso trabalho. Aqui nós saímos cedo, trabalhando praticamente em Paris. Entendeu? Trabalhamos em Paris, quer dizer, toda a região em volta de Paris, que é praticamente em Ilha de França. Então nós temos que sair muito cedo, muito cedo de casa. Entendeu? Então a gente sempre lancha rápido, para terminar o mais rápido possível o nosso trabalho, para a gente poder voltar para casa e ter tempo com a família e tudo mais. Então, para fazer o canal crescer, a gente precisa dar ajuda de vocês. E como vocês vão poder ajudar? Manda desafios para a gente. Apesar que o meu irmão não quer, eu sou bicho solto. Eu topo. E... Desculpa aí gente, eu tô com muita fome. E... Se vocês tiverem curiosidade de conhecer algum lugar, entendeu? Ah, vai lá e mostra para tal lugar, pá. Aí vocês deixem aí no comentário. Sobre comida, sobre lugares, museu, tudo, 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 tudo. O que vocês querem conhecer, vamos supor do dia a dia. Sobre nós, como nós chegamos, tudo isso. A gente depende de vocês para a gente continuar o canal. A gente precisa de ideias, entendeu? Para desenvolver o conteúdo do canal. Queremos o que vocês querem ouvir. Nós temos algumas ideias, entendeu? E a gente vai colocando no canal. Caso vocês queiram adicionar alguma coisa, é só estar falando para a gente. Mas... O que eu estou falando? Eu sou eu. Esse é o começo. O primeiro que nós deixamos foi meio atrapalhado. A gente só... Não queria brincar mais nada. Mas nós vamos ser sérios e extrovertidos ao mesmo tempo. E queremos mostrar um pouco como é a cultura aqui. Entendeu? É 2BR na França. Então a gente vai mostrar para vocês como funciona aqui. Deixamos assim. Do jeito BR de ser. Entendeu? Deixamos assim. Um abraço para todos. Compartilha. Espero que vocês compartilhem e gostem. Entendeu? De cara. Alguma ideia, pode deixar recado para nós. Já. Siga no Instagram. Não vou deixar tudo embaixo. E um abraço a todos. E inscreve no canal aí. Para você poder acompanhar os vídeos. Os próximos vídeos, né? Até mais. Um abraço. Até mais.